Música E agora nós chegamos aqui na Bartes Hoje com uma tela do Código Pertino Que linda, não é? Tudo bom, cara? Como é que está? É, hoje temos esse plano de fundo aqui maravilhoso Nessa tela que está aqui A exposição aqui do Código Pertino Nos presentes de show Com esse prazer de estar algum período Aqui com essas telas aqui na loja Quem quiser conhecer, já é por aqui Quer conhecer o trabalho dele, está aqui Mas essa tela, ela está Enfeitando ainda mais Esse painel que eu acho incrível Para vocês O painel é um luxo, não é? É, esse painel é no lançamento Da temporada 2017-2018 Que é um álabo Brilho, né? Então, ele é lindo, né? Já saiu vários projetos aqui na loja Ele é muito lindo Baseado nessa ideia Que é um projeto aqui do Rogério Figueira Foi o desenho do Rogério, não é? Isso para dar esse visual aqui, né? Nesse pé direito, que tem quase 6 metros de altura Então, ele é bonopente E tu sabe o que eu te perguntei, Fabrício? Porque quando a gente pensa em imóvel planejado Dificilmente tu associa a painéis super chiques Como esse aqui Sim, sim Para colocar num hall de entrada Num corredor de circulação, não é? E valorizar Aqui a gente vê que a tela do Claudio Ficou ainda mais valorizada Com esse painel, não é? É, porque nós sempre quando definimos cores Para entrar em linha A gente olha muito o que é tendência O que está nos principais mercados Das principais feiras mundiais também, né? E nacionais Claro De decoração Para a gente estar sempre na tendência Do que é usual O que está na moda usada Claro A moda não só está nas passarelas Com certeza Mas também nas feiras de decoração, né? Não, a moda e a decoração Elam juntas, não é? Sim, elas são juntas, né? São duas coisas Inclusive que casam muito bem, né? Claro A gente tem que estar sempre alinhado No que é tendência para esse ano O que é que não é Então os brilhos estão Nos últimos dois anos aí Com bastante destaque E fica lindo, né? Fica muito bonito Sem dúvida Então assim Uma super sugestão aqui Que são os painéis maravilhosos E que dá para fazer vários desenhos, não é? Vários acabamentos Com várias texturas Para halls de entrada Condomínios Corredores de circulação Onde mais são usados Cabeceira de cama Cabeceiras Em home theaters, né? Também Principalmente também No mercado corporativo Em lojas Fica muito bonito A gente tem usado bastante É, fica lindo Salões de beleza Também tem usado Então são painéis Que casam bem Com várias cores A gente tem um portfólio muito bom De cores que consegue Casar muito bem Jogar o brilho com o fosco Enfim, também com as lacas Então fica muito lindo, né? E você já aproveitou a promoção Que a Barsi está fazendo? Eu já Eu já E pessoas que eu conheço também Também Pois é A promoção está A promoção está A promoção continua Durante o verão São 24 vezes De 8, 8, 9 Com o primeiro pagamento Só por 60 dias Só por 60 dias Então já vai poder Ter entregue o móvel Ou se quer programar Sua compra Claro E começa a pagar depois Então assim, ó gente Para nós sermos Bem objetivos para você Está pensando em se mudar O apartamento Fica pronto daqui a um ano Ou quer reformar A sua casa Você consegue comprar Em 24 pagamentos De 8, 9, 9 Um valor fixo, não é? Com a entrada Para daqui 60 dias Que vai ser tudo programado Para a data que a pessoa quiser Para não ter preocupação Então já dá para comprar Com antecedência, não é? Dá para comprar com antecedência Que são vários casos Que apartamentos ainda estão na planta Ou tem uma casa de praia Que vai ficar pronta Também Porque a grande preocupação É garantir o preço, né? Claro Porque às vezes A gente vê que a economia Às vezes muda um pouco Sem dúvida Combustível, energia Enfim, que aumenta Então pode fechar um negócio Hoje que garante o preço Mesmo que a entrega Seja para o próximo ano Para a próxima temporada Que ainda vai garantir o preço Desse início de 2018 Imagina É um super negócio, não é? Sim, sim E com toda a garantia Não, e com toda a garantia Da Bartz A Bartz de 22 anos de mercado 22 anos de mercado Que tem um nome super forte No mercado Isso a gente tem que levar Em consideração, não é? Fabrício Sim E hoje não existe mais Uma casa Ou um apartamento Que não tenha o planejado Não é? É, hoje é Porque mesmo que tu tenha Móveis soltos E que tu goste dos móveis soltos O planejado Ele traz aquela funcionalidade Além da beleza É, porque tu consegue Consegue adequar perfeitamente O teu espaço Eu tenho um apartamento menor Apartamentos compactos De um território O JK Ou tem também um apartamento Grande, de bom tamanho Com a metragem maior Então tu consegue Adequar o projeto De acordo com a real necessidade Porque a gente Adapta milímetro a milímetro Dentro da sua casa Mesmo na altura Na largura Na profundidade Então o nosso planejado A gente brinca Que é uma sob medida Praticamente Com certeza Porque a gente consegue Adaptar praticamente Toda a necessidade do cliente Fabrício E o que a gente pode fazer Com esse valor fixo E essas 24 vezes? Esse é um projeto Que a gente montou Um projeto padrão Porque é o projeto Que contempla A maioria dos apartamentos De hoje São cinco Cinco ambientes Dois dormitórios Uma cozinha Um home theater Para a sala E um banheiro Então são cinco ambientes Contemplam o apartamento inteiro Com 24 parcelas De 889 É isso aí Eu sou Bartos E você? Também é? Ou se não É tem que ser Não é Bartos E lembrando Que ainda são agora Os últimos dias Da campanha O Bartos te leva Para a Bahia Então indo para cá Além de fazer esse projeto Concorre A uma viagem Com acompanhante Para a Bahia E já faz as sérias Também A garantidade É isso aí A Bartos fica aqui Na Quintina Bocaíva 1010 Tem estacionamento E você é nosso Super convidado Aliás A gente não está nem convidando A gente está intimando Intimando Não é? Porque tem que conhecer a Bartos Para conhecer um novo conceito De imóveis planejados E se apaixonar E se aproximando E se aproximando